Faz-nos ouvir Tua voz gloriosa Ó nosso Mestre fiel Redentor A Tua igreja dileta esposa Sente por Ti inefável amor Ó caro Salvador A Tua voz de amor Nos guia para o céu Glorioso lar Pela palavra Vem nos consolar Ó Jesus Cristo Celeste Esposo Vem conduzir-nos Por Teu grande amor Já antevemos Ó Rei majestoso A glória eterna Do Teu esplendor Ó caro Salvador A Tua voz de amor Nos guia para o céu Glorioso lar Pela palavra Vem nos consolar A Tua igreja está se adornando Para encontrar-se contigo Jesus Com santas festes está guardando Ver Tua face no reino de luz Ó caro Salvador A Tua voz de amor Nos guia para o céu Glorioso lar Pela palavra Vem nos consolar Ó caro Salvador A Tua voz de amor Ó caro Salvador A Tua voz de amor Ó caro Salvador A Tua voz de amor Pela palavra Vem nos consolar Ó caro Salvador A Tua voz de amor Ó caro Salvador A Tua voz de amor Ó caro Salvador A Tua voz de amor Obrigado.